Vou comentar rapidamente aqui o Brasil que anunciou as novas camisas da seleção brasileira e eu estou em trégua mas não sou mas não tenho sangue de barata eu estou em trégua, mas a ponto de usar amarelinha, não é tanto eu vou torcer muito pra seleção mas ainda tem aquele estigma, né agora, saíram as novas, o Bubba tá mostrando aí pra gente, elas tem essa parada meio animal print, né é o nome, eu aprendi quando eu trabalhei com calçados na minha carreira de designer parece que aquelas roupas tia rica, né, gosta de usar as roupas com animal print roupa de onças, opa a camiseta amarela, a azul e a preta, tá dando já umas polêmicas as controvérsias, eu vi inclusive um jornalista americano eu vi, era americano ou europeu se não me engano acho que era europeu ele era inglês, falando tipo, chama a polícia porque cometeram um crime contra a moda o cara falou, aí o Ronald Hills respondeu falou assim, não, realmente, eu também concordo, é difícil deixar bonita uma camiseta com cinco estrelas, é meio tipo, eu sei que vocês só tem uma é um pouco mais fácil é, porque tem aquela regra a gente pode falar mal da camiseta da seleção isso quem é de fora tem que ficar quieto não, e não é só por questão dessa parada meio paternalista, família não, a gente pode falar não, ninguém mais pode falar porque ninguém mais é pentacampeão mundial nessa porra cala a boca, gringuito de mierda é, gringuito de mierda la conte tu madre aí ele é inglês, né eles inventaram o esporte tipo assim, o inglês caminhou pra que a gente pudesse voar, né obrigado por ter inventado o esporte que a gente é melhor que vocês é, então, o que adianta você inventar se, tipo, a galera que é de fora nem precisam inventar a massa, tá ligado enfim, aí, eu tava falando aqui que se fosse a camisa preta de goleiro eu usava é bonita, a preta é bonita eu até falei, né dá pra usar a preta com um significado tipo, pô, estamos de luto pelo Brasil usa por um bom período como se a gente fosse viúvas do Brasil que a gente perdeu, tá ligado coisa linda, pois é ia ser legal porque, assim, realmente eles tão fazendo uma campanha, né que, inclusive, teve o Jonga o MC Ariel teve uma galera, né que a CBF tá falando, viu vamos tentar dissociar desse se bem que, tipo vai ser um trabalho longo tá ligado eu sei que Ricardo Teixeira não é muito diferente desses caras aí assim, não vou também entrar em detalhe até eu lembro do Ronaldo falando que não se construía a Copa Cospital é verdade e o Ronaldo, por falar em camisa e o Ronaldo a culpa não é minha eu votei no Aécio lembra disso? é fenômeno caralho, cara é foda então, e aí eles tão fazendo esse trabalho e talvez talvez venha a funcionar você acha que é possível revitalizar a imagem da Amarelinha? eu acho difícil, cara eu acho que pode vir a funcionar eu acho que com o tempo, né mas vai um tempinho ainda é, né o Magal postou uma foto com a Amarelinha agora e, bom ele não é o Jonga ele não é o Jonga ele não é o MC Ariel e tal então também não tô falando não ah, o Magal postou logo contribuindo para limpar a imagem não, né o Magal não é o Magal limpando a imagem de algo o Magal, inclusive arruma briga lá com os ciristas do nosso grupo porque o Magal também vai apertar o 13 ele não gosta de falar mas ele vai sim explanei você prefere ficar com a imagem de Bolsominion, Magal? vai tomar no cu então pô, mas eu votaria mais na preta ali, cara para trazer uma ressignificância é, eu acho que a preta depois a azul e a amarelinha aí a amarelinha quando a gente passar por uns oito anos de governo bom aí uns oito anos limpo não precisa ser bom não é só a gente tentar esquecer um pouquinho dos protestos desse botão também sei lá ah, eu achei maneiro porque o botão ele forma a bandeira do Brasil, mano é, mas forma ali de dentro é, de dentro ah, é, tem dessa é, por isso que o botãozinho é azul assim, tem uma galera falando que existe uma mística porque em 94 a camiseta era horrível e em 2002 a camiseta era horrível então a galera está até falando quanto mais feio melhor porque não importa isso não importa o que a gente vai fazer em campo se essa está feia é o suficiente também, né? ah, assim eu diria que a azul ela está no meio termo entre, pô muito da hora ou muito ridícula porque realmente eu achei legal um animal print com esse fade para verde claro eu gostei eu gostei não sei, cara não sei, cara mano, você está de poncho, velho o que você quer falar? mas eu sou dele eu sou a representação da antimoda eu sou ridículo eu apresento um programa de chinelo mas eu fico na preta eu não usaria a azul e nem a amarelinha por um bom tempo assim, cara é mentira então, Nike quer que a gente ajuda a revitalizar? que porra é essa, Lode? eu estou com a camiseta do Brasil aqui que porra é essa, irmão? mas deixa agora o que aconteceu? ele está com a camiseta da seleção por baixo o que, mano? aqui, ó que isso, Lode? deixa aí deixa escondido aqui e o Lode foi na churrascada no fim de semana já voltei daquele jeito já voltou bolsominion já voltei cantando tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê tchê-tchê-tchê